Fala galera, beleza? Meu nome é André Bauer e seja muito bem-vindo ao canal. Então, eu tô aqui com o piloto Kaki, que é o atual campeão da lista 5, né? Isso. Onde é que pegou essa coroa aí, cara? Foi a última vez que nós andamos pela lista, né? Foi a última vez aqui no Xanadu. Ah, legal, cara, legal. E isso aí começou, esse negócio de lista, de corrida assim, começou com aquelas corridas proibidas, né? Isso. Do escovo de turbo. A gente tá andando na lista faz uns dois anos. Já faz dois anos que a gente anda na lista aqui em São Paulo. Sim. Então, eu vou mostrar aqui um pouco, cara, do carro pro pessoal aqui, mostrar esse motor bonito, o motor, cara, muito bem feito. Quem é que faz a preparação dele? A preparação é um Smerson aqui, que tá com o meu Thunder. Vamos ver então, vamos ver aqui com ele. Como é que ele tem aí, cara? Leonardo, prazer, André. Leonardo, mostra aí um pouco então, cara. Vamos falar um pouco desse motor aqui, o que foi feito de preparação. O que que ele tem aí, cara? Cara, então, esse Gol aqui do Kaki, recentemente a gente fez um upgrade de motor, né? Ele tem um outro motor mais, com menos cavalaria, e daí a gente acabou mudando toda a parte de baixo dele. Sim. Ele é um AP8 válvulas, 2.0, cabeçote unilateral, a gente não botou um fluxo cruzado ainda. Tem uma turbina roleta, eu agora não vou saber te dizer o tamanho da turbina, mas ela é bem grandinha até. É, a gente usa 3,5 kg de pressão de turbo. É bem forte, né, cara? É, dá pra usar mais ainda, só que limitamos nos bicos, né? Tem que trocar os bicos agora. É um carro, vamos supor que é um carro meio simples e consegue virar um tempo bom. Ou simples e forte, né? Porque o atual controlador da lista 5,5, e eu não pude vir, cara, no último campeonato que teve das listas. Eu tava trabalhando, fiquei bem chateado, porque eu queria ter vindo. Mas eu vi que tinha vários carros bem fortes, né, cara? Sim, aquele dia a gente acabou, ele acabou subindo várias posições. Ele tava em quinto? Ele tava em quinto e no final a gente conseguiu pegar a coroa, né? Ah, que legal, cara. Claro, a gente não tem um carro pra ganhar do Bull Shark, né? Um carro que o Opala... O Opala Azul, aquele. Só que a lista é assim, uma hora da sorte que consegue ganhar, o Fábio acabou queimando na final e a gente acabou pegando a coroa. Mas também é mérito, porque em quinto lugar, cair pra primeiro, todas as outras posições ele ganhou. Ganhou na garra mesmo. Não, e na lista, ali pra trás dos 10, não é qualquer um, né, cara? Isso, esse carro aqui... Não é qualquer um, não. O legal desse carro é que é um carro muito constante, sabe? Ele dá várias puxadas iguais. Como agora na primeira volta, ele já virou 6,4 hoje aí. 6,4? É o melhor tempo do dia, já com uma volta só. E se Deus quiser, vai vir a chamar mais ainda. Ah, com certeza, cara, com certeza. Vou mostrar um pouco dele ali por dentro, cara, vamos ver como é que tá, como é que é o interior dele. Tá, e os pneus, cara, que pneu que é esse aqui? Cara, esse pneu é um MT 24,5, é um pneu pequeno, é um slick, né? Esse pneu aí, ele é bem velho já. A gente já tá velho. Já deu o que tinha que dar. A gente vai fazer uns upgrades também de pneu. Pra andar agora dia 29, na lista. Dia 29 do mês que vem. De outubro? De outubro, velho. Vou tá lá, vou tá em Santa Cruz, então. É, e também, aqui já tem outro carro, outra carroceria, porque essa daqui a gente já vai... Mas vai trocar o que? Só a carroceria e vai ficar com, tipo, o chassi igual. O mesmo motor, só vai trocar, vai fazer um Gol G4, né? Ah, um Golzinho G4, cara. É, esse carro aí já tá mais antigo, né? Ah, mas ele já cortou bastante o carro. Achei. Pode ver aqui por dentro, ó, ele já tá bem... É um carro mais simples, né? Sim. Porque... Simples, mas funcional, que nem tu diz, né? Funcional, constante, isso que importa na lista, né? A constância, se tu tiver um carro constante, tu vai pra frente, né? Peso, potência... E ele é quantas marchas, cara? Ele é quatro marchas, mas a gente usa só três, no caso. Aqui, no caso, nos 200 metros, só três. Só três marchas. E essa lista é sempre 200 metros, né? 200 metros. Sempre 200. Quero dar mais uma olhada ali. Quero dar mais uma olhada, vamos lá, uma olhada. É um carro, é um carro, tipo, ali tá o CO, ó, o CO2, que é... Pra que que serve esse CO2? O CO é... Ele manda pra Westgate pra gente acertar a pressão do turbo do carro. Sim. É... A gente bota no computador ali. E graças ao CO a gente chega numa pressão que a gente queira. Então, é pra isso que ajuda o CO. Aqui é uma alavanca de engate rápido da Pope Parts. A gente usa o Gear Control também. É o sensor da FuelTech. E lá também tem o freio. Ele usa freio na mão, esse carro aqui. É como se fosse o freio de mão, né? Tá, e outra coisa, cara, e por que ainda tem, assim, eu sou da moda antiga ainda, né, cara? E por que esse negócio, né, do... Ainda tem esse negócio do AP, assim, um carro mais simples de mexer, dele... É, é que o AP hoje em dia, o pessoal desenvolveu bastante, entendeu? Então, acaba sendo um... É um projeto caro, mas é um projeto que hoje o pessoal já chegou num... Como é que eu posso falar? Tem bastante, tem bastante, tipo... Isso, já desenvolveu bastante. Já consegue fazer um motor duradouro, já consegue fazer um câmbio com reforço, né? Porque esse carro aqui também é um câmbio pequeno, um câmbio AP o Iturval, mas... Mas também, é tipo, tu anda duas provas, tu abre o câmbio, revisa, porque ele vai quebrar. Sim. Entendeu? São pneus slings, né, então... É bem forte, né, cara? É, quebra coroa e pião sempre, assim, tipo, anda duas provas, já tem que abrir e revisar. Porque é o... Já é... Como é que eu posso falar? Já é procedimento, entendeu? E esse carro também usa uma embreagem centrífuga. O que é uma embreagem centrífuga? Uma embreagem centrífuga, é... Cara, eu não vou saber te explicar direito, mas é tudo pra facilitar pro piloto. Sim. É uma regulagem que a gente põe na embreagem, então ele só solta o pé... Ele pode soltar o pé de soco. Do... Tipo... Só largar o pé assim, mas é... Tipo, escorregar o pé fora, né? Isso. Mas é a embreagem que vai fazer o... Como é que eu posso falar? A embreagem vai fazer o trabalho dela, entendeu? Ele vai soltar a embreagem de soco, mas ela vai largar devagar. Ela vai fazer o que tem que fazer. Isso. Hoje em dia, tu tem um carro, tu vem aqui, tu não pode... A embreagem manda muito, entendeu? Se tu chegar ali com essa potência e largar o pé de soco, tu vai patinar a peça inteira. Vai dar um burnout, né? Então, essa embreagem é centrífuga, ela tem os centrífugos lá no platô e eles que fazem o trabalho de peso, essas coisas, pra fazer ela largar sozinha. É, tecnologia é outra coisa. É a tecnologia na arrancada. Que legal. Isso é muito bacana. E vocês, então, tem essa oficina... Emersoni Motorsport. Emersoni Motorsport em Ijuí, né? Em Ijuí. Ó, pessoal, se alguém quiser preparar carro, pode ir lá que a galera que tem... É conhecida aqui em Santo Anjo. É, a gente tá focando bastante nessas provas de interior agora, porque as vezes não é muito viável ir até o Velopark, porque nós temos poucos carros de categoria, né? Mas agora é lista e racha, então não tem muito o que... E é a propaganda de vocês, né? É a propaganda. Isso aí. Que legal. E a lista tá dominando, né? Os no breps, vamos falar assim. Cara, o que é assim, né? A mídia e coisa, né? Começou isso no Discovery Turbo e foi indo. Já faz quanto tempo que tem aqui. Nas corridas proibidas, né? Lá nos Estados Unidos e daí o pessoal acabou trazendo pro Brasil também. E agora é um fenômeno, né? O Armagedon, as coisas, tudo é muito bem organizado. E agora é um fenômeno, né? Cara, vou te agradecer aqui. Muito obrigado, velho. Muito obrigado aí pela atenção, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu, valeu mesmo. Pessoal, então, esse foi o gol do piloto Kaki. Então, como eu falei, ele é o atual campeão da área 5.5. É o rei, né? É o rei. O carro simples, mas funcional. Qual é que foi? De quem que ele ganhou? Que ele tinha dito? Do Blue Shark, né? Que é o Opala campeão do Armagedon. E aí, sim, aquele eu falo. Deu, caiu também, né? Caiu também mesmo. Aí, aquele Camaro lá de... Cadher. Isso, ele não veio, ele veio. Ele veio andar também. Mas ele ainda não... Como na lista, tu sobe 5 ou 4 posições. Tu nunca pode subir mais do que isso. Então, ele tá subindo. A hora que ele chegava, tem isso. Vai ser difícil manter. Vocês também vão estar evoluindo, né, cara? Se Deus quiser. É isso aí. Pessoal, então, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se vocês não são inscritos, por favor, pessoal, se inscrevam no canal. Que assim não tá me motivando a trazer mais conteúdo pra vocês. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima. Fui. Aí tem pressão. Tchau.